Capacete, o que foi? O que você quer, Capacete? O que você quer, Capacete? O que você quer, Capacete? Capacete? Você está pulando igual um cabrito, Capacete? Capacete? Está pulando igual um cabrito? Está pulando igual um cabrito? Vem, Capacete. Vem. Vem. Quero ver você pular de novo o Capacete. Sim. Vai, Capacete. Pula, Capacete. Aê. Vai, Capacete. Você para de ficar louco, Capacete. Vai. Não dá trabalho, não. Vai. Nossa Senhora. Foi embora. Foi embora. Capacete foi embora. O que é que é essa? O Capacete foi embora. Sem vergonha. Fica jogando xixi para todo lado. E o Capacete. Olha lá. Fica jogando xixi para todo lado. Isso é sem vergonha. Vai, Capacete. Vai para lá, hein? Vai para lá. Vai. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL